Essa notícia é um homem que foi preso agora há pouco, suspeito de matar um PM, um policial militar, esse caso que aconteceu no Colinas do Sul. Vamos acompanhar a informação direto lá da Central de Polícia. Conta, Flávio! Lucas Alves Oliveira da Silva, conhecido como Baiano, foi preso hoje pela manhã e é suspeito da morte do Sargento Freire. Lá no Colinas do Sul, um caso de grande repercussão que a gente acompanhou. O corpo do Sargento foi encontrado já em avançado estado de decomposição dentro de uma região de mata. Tenente Amarante, conversa com a gente agora. Tenente, há uma informação que ele também tinha um mandado de prisão aberto, é isso? Positivo. A principal motivação da gente ir em busca dele foi o mandado de prisão. Ele já vinha sendo monitorado tanto pelo mandado de prisão e no decorrer desse monitoramento ocorreu o homicídio contra o Sargento. Então foi levantada a informação de que ele participou do homicídio com outros indivíduos que já estão sendo... Já estão sendo... A polícia já está também em busca deles. E com ele a gente encontrou esse material, né? Isso aconteceu ontem, né? No condomínio Colinas de Gramano. Uma informação que a gente... Ao lado do local onde o corpo do Sargento foi encontrado, positivo. Positivo. Praticamente ao lado do local onde o corpo do Sargento foi encontrado. A gente tem informação que ele participava lá do movimento de tráfico de drogas também. Já é conhecido das guarnições. E com ele foi encontrada essa droga. O dinheiro trocado. A arma. O radiocomunicador. Provavelmente para se comunicar com os outros integrantes da facção dele lá da quadrilha. E munições. E ele... O que é que fala acerca da participação no homicídio do Sargento? O que é que leva ele a ser um dos principais suspeitos? Bom, o que leva ele a ser um dos principais suspeitos é material do pessoal da inteligência, né? Tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Negar ele vai negar sempre, né? É um direito dele negar, mas as informações que a gente tem, o material é seguro. Que imputa o crime a ele é um material seguro. Então, negar é um direito dele, né? Com ele a polícia encontrou um pago de algemas. É a informação que pode ser do Sargento. Positivo. Essa algema, a gente tem informações inclusive dos militares que estavam na prisão com a gente. Que conheciam o Sargento de perto. Que o Sargento andava com essa algema. O Sargento trabalhava, já era reformado, trabalhava de segurança em alguns locais. E portava sempre essa algema caso necessitasse intervir em alguma situação, né? Pra imobilizar possíveis infratúres, né? E essa arma seria para confronto lá de Faxó? Positivo. Acredito que ele estava na segurança do local, certo? Na segurança do local. O motivo dele estar portando arma é pra própria segurança. Segundo ele falou também, é ameaçado de morte, enfim. Tenente, parabéns pelo trabalho da Força Regional. Muito obrigado. Lucas é baiano de Feira de Santana. Tá aqui há quanto tempo, Lucas? Fá um tempinho já. Fá um tempinho já. Já tirou cadeia? Já. Passou pela média? Ah, fui lá mesmo pra imedro do Rocha. Enquanto sair não voltei mais nunca, mano. Ah, por isso que tinha esse mandado de prisão? Pô, eu. Aí através de sair, estão dizendo aí que matou não sei quem, matou polícia. Não matei ninguém, não, mano. Mas vendia droga lá? Essa droga estava com você? Fazer o quê, né? Foi pegar esses negócios comigo, a gente tem que fazer mais não. Fazer o quê? Arma é sua também. Vou tirar a arma. É, o que foi pegar aí comigo aí é meu aí, mano. E a algema, você usava pra quê? Essa algema aí? Essa algema aí não é do que ele está falando aí, não. Essa algema aí, qualquer um tem possibilidade. Quem tem que arrumar um dinheiro, comprar uma algema. Uma algema dessa não é cara, não, mano. E você usava pra quê? Pra prender os inimigos, os carros encontrados? Prender os inimigos? Oxe, tá, mano. Os inimigos prendiam com a doze, né? Sabe, mano. Do jeito que polícia tem algema, bandido tem também, mano. Nós também dá a mala de nós, mano. Valeu, tá aí. Esse é o Lucas Baiano, 20 anos, que foi preso aí pela Força Regional com todo esse material aqui. E é um dos principais suspeitos da morte do sargento Freire lá no Colinas do Sul. A gente registrou, inclusive, o encontro do cadáver no amanhã lá no Colinas do Sul, ao lado do condomínio residencial Colinas de Gramami. Eu volto contigo. Menina, eu não sei nem o que dizer. Porque ele fala, não, do jeito que polícia tem algema, bandido também tem. Mas, gente, pelo amor de Deus. Misericórdia. Já imaginou, gente? Pelo amor de Deus. Que prisão importante, viu? Parabéns aí. Uma resposta rápida, né? Também pra mais um crime de homicídio. Não só porque foi, né? Contra um sargento da polícia militar. Mas foi uma prisão importante pra tirar de circulação aí um que a gente chama na linguagem policial um elemento de alta periculosidade. Fala a verdade, né? Obrigada, Flavinho. Daqui a pouco ele volta com mais informações. Eu vou seguir, que são 7h12. Tem a história pra você agora de um jovem de 20 anos que foi ferido com dois tiros no...